Olha, e ontem por volta das 20 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado aqui, ó, nesta panificadora Dom Joaquim, que fica aqui na Avenida Centenário. O Corpo de Bombeiros foi acionado porque um princípio de incêndio havia começado. Você olhando aqui, ó, na frente da panificadora, você não nota nada. O incêndio aconteceu na parte dos fundos aqui desta panificadora. Você vê o cordão de isolamento, né, que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar colocaram ontem aqui. Chegando aqui, você já percebe, foi aqui a causa do incêndio, aqui na parte dos fundos, aqui desta panificadora. Bom, começou o incêndio aqui e rapidamente se alastrou e acabou pegando esta residência que é vizinha aqui do lado. Graças a Deus, a residência está para alugar, não havia morador, então não houve aí maiores problemas. Infelizmente, a casa ficou totalmente destruída, como ficou também a parte dos fundos aqui da panificadora, mas somente danos materiais. Os bombeiros e a Polícia Militar, né, trabalharam muito para conter esse incêndio. A Polícia Militar dando apoio no isolamento e o Corpo de Bombeiros no combate à chama. Só para que você tenha ideia, foram usados 10 mil litros de água ao combate desse incêndio, né, e também para realizar o rescaldo depois que as chamas foram apagadas. A Polícia Militar também atendeu, né, e a perícia ainda não esteve aqui no local ainda para ver a causa desse incêndio. O que se imagina aqui, o que se fala aqui, que deve ter acontecido um curto-circuito. Você pode ver aqueles fios ali, ó, embaixo ali, ali em cima ali, Carioca, ó, né, que pode ser o causador, né, em relação a esse incêndio e um outro ponto. Aqui, ó, para você ter ideia, fica a central de gás. O bombeiro trabalhou rapidamente e acabou desligando aí, né, a central de gás e evitando que uma coisa pior poderia acontecer aqui. Olha, as chamas iniciaram por volta das 20 horas e muita gente parou aqui para assistir o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ali do ponto de ônibus ali, Carioca, ontem, havia mais de 50 pessoas ali, ó, acompanhando o trabalho da polícia e também do Corpo de Bombeiros. Aqui é um local que todo mundo identifica fácil, é bem na Avenida Centenário mesmo, como referência, fica ao lado do Posto Rosso, né, tem aqui, ó, é a padaria Dom Joaquim, que já é bem famosa aqui na Avenida Centenário. Infelizmente, nós falamos com o proprietário pela manhã, ele disse que ainda não sabe a causa desse incêndio. Ele deve aguardar o laudo final para realmente saber as providências que tomar. Mais um trabalho realizado do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, padaria Dom Joaquim, Avenida Centenário. Incêndio ontem por volta das 20 horas da noite, mas controlado pelo Corpo de Bombeiros.